Vamos falar agora de saúde. Quero saber se você que está em casa costuma ser uma pessoa ansiosa no seu dia a dia. Eu confesso que eu sou um pouco ansioso, viu? A gente acaba ali querendo antecipar os problemas, antecipar soluções e muitas vezes isso vai corroendo a gente, vai fazendo com que aí o nosso dia fique ainda mais carregado e mais complicado. E olha, saiba que eu e você não somos os únicos no Brasil, não. Tanto que o país é aí o que tem a maior taxa da síndrome, viu? A estimativa é que 9% da população aí sofram com o problema e a nossa região também contribui com essa estatística. Vamos acompanhar na reportagem. Vamos começar pelo final. Quando você terminar de assistir a esta reportagem, terá descoberto que a ansiedade é o sentimento típico de quem vive no futuro, se preocupando com as coisas que ainda vão acontecer. Também vai aprender que todos os tipos de ansiedade podem ser tratados com remédios ou terapias. mas que por mais que a ansiedade atrapalhe o dia a dia, é possível conviver com ela pacificamente. E é isso que vai fazer a diferença na hora de reconhecer que nem tudo precisa ser preocupação o tempo todo. Pronto. Se você queria saber como esta matéria iria terminar, agora você já sabe. E a partir daqui você já pode acompanhar com toda tranquilidade para aprender e entender sobre essa doença que atinge mais de 20 milhões de brasileiros. Existem vários sinais e sintomas que podem identificar se uma pessoa está com problemas com a saúde mental. A pessoa experiencia taquicardia, que é o coração acelerar, sudorese, que é o suor pelo corpo comum nas mãos, tremores, sensação de desmaio. A pessoa inclusive tem alguns incômodos gastrointestinais, como pode ter diarreia, dores abdominais, dores no estômago, até náuseas e vômitos. E Jonathan conhece todas essas sensações na pele. Desde adolescente, pensamentos negativos, angústia e um medo inexplicável tomavam conta dele. E só recentemente ele recebeu o diagnóstico, síndrome de ansiedade generalizada. Eu sinto a aflição de ficar no lugar fechado, dá vontade de correr para um lugar aberto, de ficar num lugar onde eu possa ver o céu, porque primeiramente é falta de ar, eu preciso de espaço. E depois é a palpitação, se sente o coração acelerar, você começa a suar, é como se alguma coisa ruim fosse acontecer. É assim que define a crise. Dentro de casa, a família não dava a devida importância para o comportamento do jovem. Ele só entendeu a gravidade desse problema quando as consequências foram ficando pesadas demais. A sua cabeça impõe uma situação que você está num momento em que vai resultar uma consequência. E você fica tão focado naquela consequência que acaba gerando medo. E esse medo gera crise que você fica querendo que aquilo passa logo para encerrar, para sair da sua cabeça. Um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde aponta que um em cada dez brasileiros sofre de síndrome de ansiedade generalizada. Só no estado de São Paulo são mais de quatro milhões com a doença. A psicologia desenvolveu várias técnicas para ajudar os indivíduos. Alguns pacientes precisam, sim, do tratamento medicamentoso. Aí o tratamento e o acompanhamento é com o psiquiatra. Mas a psicologia compreende que o indivíduo ansioso tem esses sintomas por conta dos pensamentos. Então a terapia ajuda o paciente a identificar esses pensamentos que causam essa sensação de perigo real ou imaginário. E aí através dos pensamentos a psicóloga é capaz de ajudar na ressignificação. Ainda na casa do Jonathan, a esposa, Patrícia, também passa por um momento delicado. Está com depressão e afastada do trabalho. Eu queria poder voltar a trabalhar, que eu não estou conseguindo ainda. Queria poder parar de ter essas crises à noite, que até assusta ela. Às vezes, sabe, isso como mãe me machuca muito. A família vive um dia de cada vez. Estão conscientes a respeito de suas dificuldades e estão lutando para não se tornarem reféns da própria mente. O processo é longo para entender os gatilhos que causam a ansiedade e a depressão, mas é fundamental na busca de estabilidade e qualidade de vida. Você vai ter um dia estressante de serviço, chega em casa, abraça seu filho, sua esposa, dá conversa com eles, brinca, esquece aquilo. Ele foi um anjo que caiu do céu para mim. Se não fosse ele, talvez nem sei se eu estaria aqui hoje. Porque os remédios me ajudam muito, sabe, a lidar com tudo isso. Mas a presença dele, a ajuda que ele me dá é muito maior do que qualquer remédio. Acho que a gente tem vivido aí, né, pessoal, uma geração, um período em que a cobrança é cada vez maior. Cobra-se muito no trabalho, cobra-se muito no relacionamento, cobra-se muito da família. É uma série de cobranças que parece que a gente não está preparado para receber todas elas. Isso sem falar na enxurrada de informação que chega a todo momento. É, pessoal conectado a todo momento não consegue se desligar. É aquela questão que parece que o tempo, que o dia está durando menos do que durava antigamente, né? Você tem aquela sensação de que parece que não dá tempo para você fazer nada, não consegue levar nada adiante, parece que o dia não vai ser suficiente para você conseguir cumprir toda a sua agenda. E tudo isso vai colaborando para intensificar. Muitas vezes a ansiedade pode ser uma coisa momentânea, ou então pode ser uma coisa que vire aí realmente uma síndrome, que vire uma doença, como a gente mostrou agora na reportagem. É muito delicada, por isso que precisa sim procurar um acompanhamento de um profissional, que ele vai conseguir ajudar você que está em casa. Tem pessoas que têm palpitações, sentem ali o coração acelerar, enfim. Tem uma série de sintomas que podem mostrar que você sofre com uma crise de ansiedade. Então você tem alguém da sua família, alguém do seu ciclo social que sofre disso, fique atento e esteja na mão também para ajudar, afinal é um assunto seríssimo e muito delicado que precisa de toda a atenção. E aí E aí